Se você costuma acreditar em tudo o que houve, você acha que o mundo é lindo, maravilhoso e que todo mundo é muito bonzinho, este vídeo é pra você. É lógico que a princípio você já vai se excluir. Ah não, esse vídeo não é pra mim. Eu não nasci ontem. Mas isso é o que todos dizem. Poucos reconhecem a própria ignorância. Então veja o vídeo até o final e descubra se ele é ou não para você. Mas olha, eu já adianto que a grande maioria das pessoas são inocentes quando o assunto é música. Se você já tem algum contato com o mercado de trabalho, você já sabe que ter bons contatos e uma boa aparência te dá muito mais oportunidade do que ir bem numa prova, tirar 10 em matemática ou numa entrevista de emprego. E isso acontece em todas as áreas. Mas na indústria musical isso acontece muito, mas muito mais. Eu não vou começar falando dos funkeiros, dos carpoppers de sempre aí. E esses sertanejos como você tá esperando. Começarei dessa vez no início. Mas antes da aquela esbarrada no like aí, dá um joinha pro Lordão. E se você quiser aprender piano, conheça os cursos de piano da Lord Music Academy, que está na descrição desse vídeo. Vamos voltar lá para os anos 20. O rádio começa a fazer parte da vida das pessoas. E junto com ele, os grandes crooners e as divas do rádio do passado começam a fazer um estrondoso sucesso. A era de ouro do rádio aqui no Brasil foi nos anos 30 e 40. A gente tinha grandes nomes como Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Arací de Almeida, Arací Cortes, Emília Borba e outros. Até aí tudo bem. Era o começo de tudo. Lógico que quem aparecia no rádio tinha alguma boa relação com alguém importante. Mas até então eram apenas pessoas que cantavam bem disputando um lugar ao solo. Mas o que o rádio trouxe foi a massificação da música enquanto produto. Todo mundo passou a ter contato com os mesmos artistas e as músicas faziam sucesso com uma rapidez absurda. Aí é lógico que os empresários começaram a crescer o olho, né? Eles tinham que... Os artistas de rádio já faziam um bico no cinema, né? Eles apareciam em eventos, em comícios públicos. Mas o que começou o estrago mesmo foi a TV. Nem todo bom artista é bonito, como você deve saber. Mas pra aparecer na TV, a pessoa precisa ser bela. É imperativo. Ninguém quer ver um artista horrendo cantando as suas canções românticas preferidas. Então os empresários começaram a selecionar os artistas pela aparência. Aí começou a dar ruim pra quem? Pros velhos. Porque a beleza está na juventude. O velho, ele tem valor pelo conhecimento e pela sabedoria adquirida com o tempo. O tempo, ele é muito ingrato. Porque ele deixa a gente mais sábio, mas também vai apodrecendo a gente por fora. Então quando você está no auge da sua sapiência, você não pega mais ninguém. Porque você está feio pra caramba, cheio de verruga na cara. Todo vincado, né? Aquela... Aqueles vincos... Que... Que fica dobrando, né? O pé de galinha. É muito triste. Os velhos e feios foram deixados de lado e a indústria musical passou a ser dominada pelos novinhos de boa aparência. Os bonitinhos, os frujuruzinhos. E com o tempo, isso foi só piorando. E eu explico por quê. A indústria fonográfica foi se desenvolvendo e os empresários foram ficando cada vez mais espertos. Eles viram que existe um segmento da sociedade que está disposto a gastar fortunas, né? Rios de dinheiro com o artista e idolatrá-lo como se ele fosse um serideus. E que segmento seria esse? Os jovens. Os trouxas dos jovens. Crianças pré-adolescentes e adolescentes. Quando gostam de um artista, eles levam a coisa a sério. Eles compram a roupa, compram o pôster, discografia completa, caderno, bonequinho, chaveirinho temático. Mas como que você vende um artista para esse público? É muito simples. Escolha uma pessoa bem jovem, de boa aparência e a produza muito bem. Como muita gente se encaixa nesse perfil, você pode perfeitamente escolher o seu filho. Escolha o filho do teu amigo, o teu sobrinho, o irmão da tua mina. Ou então, você bomba no YouTube por algum motivo qualquer, cai nas graças de um empresário e é alçado à fama. O ideal é sempre pegar alguém um pouco mais velho que o público alto. Por exemplo, se você quer fazer um ídolo para as menininhas de 10 a 14 anos, o ideal é escolher um menino de 16 a 18 anos. O Justin Bieber foi um bom exemplo disso na época que ele explodiu. Mas é óbvio que um moleque de 16 anos não tem a menor condição de fazer uma música nos padrões da indústria fonográfica. Você precisa de muitos anos, muitos anos de experiência para fazer uma musiquinha que presta. Então, o que acontece? Os empresários, eles escalam dezenas de profissionais experientes para ficar nos bastidores e colocam o rostinho bonito só para aparecer e cantar. Aí você deve estar pensando, Ah, é só isso, Lordão? Pô, isso eu já sabia. Calma que não para por aí. Lógico que se você olhar lá no encarte do CD, se bem que hoje em dia ninguém compra mais CD, ou na Wikipédia você vai ver o nome de todo mundo envolvido na produção daquela música que você gosta. E eles costumam colocar boa parte dos nomes. Mas o que você não sabe é que essas informações são mentirosas! Pega qualquer música famosa de um artista pop muito grande. Vai lá no Google e pesquisa as músicas da Beyoncé, do Justin Bieber, da Selena Gomez, da Katy Perry. Você vai ver que na grande maioria, os hits de sucesso, os artistas principais, estão envolvidos na composição e produção. Aí você assiste documentários ou making ofs e vê eles lá no estúdio, opinando, tocando violão, compondo letra. Mas é tudo mentira! A indústria quer que você pense que o popstar chega no estúdio com uma demo, com violão e voz. E os produtores pegam aquilo e dão uma ajeitadinha. É mentira! Os caras que compõem todas essas músicas pop moderninhas que você escuta no rádio aí, é tudo o cara da minha idade pra cima que compôs e produziu. E não são muitos. É meia dúzia de sueco barbudo e gordo compondo tudo que a molecada ouve no celular enquanto o professor tá dando aula. O artista ou banda que você vê no show é praticamente um laranja. No máximo eles fazem a performance. Mas todo o trabalho... Performance fake também. Mas todo o trabalho criativo é de outrem. E tem mais! Aquele vocal que você ouve na versão de estúdio, que é a versão oficial, também é produto de produção e engenharia de áudio. De pessoas bem mais velhas e experientes. Ter o ídolozinho de capop, ele tem que cantar 500 vezes o mesmo trecho, o produtor escolher o melhor e o engenheiro de áudio deixar aquilo lá nos trinques. Isso sem contar o treinamento diário que eles têm pra melhorar voz, performance corporal e condicionamento físico. A coisa é uma verdadeira indústria. O produto final é bem acabado, não é? É, mas eu sinceramente acho a grande maioria fezes. Não consumiria nunca. Você até pode consumir, mas saiba o que você está consumindo. Você quer ouvir um Shawn Mendes? Ouça! Mas não pense que aquilo que você tá ouvindo foi feito pelo rapazinho que você vê no clipe enquanto você estava apaixonado ou desiludido amorosamente. Você está apenas consumindo um produto bem acabado, feito por profissionais competentes e experientes. Mas se a sua priminha de 13 anos ainda é apaixonada pelo Zay Malik, talvez não seja a hora de contar a verdade. É, se você quiser aprender a tocar piano ou aprender produção musical, conheça os cursos do Lorde Vinheteiro, né? Os cursos da Lorde Music Academy que estão aqui. Tem curso de produção. Você pode também aprender a produzir a sua própria track. Se você estudar, agora não adianta você tocar um acorde e achar que vai entregar para um engenheiro de áudio, ele vai transformar aquele teu acorde num hit de sucesso. Isso não vai acontecer. Quer aprender a fazer música de verdade? Conheça os cursos de música da Lorde Music Academy. Cursos de produção, curso de piano e curso de teoria. Somente assim você vai fazer alguma coisa que presta. Estudando!